Que isso, cara? Se acalma, tudo bem, gente? Como vocês estão? Tudo bom? Caralho, que legal. É um mês aqui com fraternização aqui, ó. É da firma aqui, é? Que alegria é essa? Qual firma aqui é? Banco Bradesco? Mais alguém aqui tem conta no Bradesco, não? Aqui, ó. Aqui, tem que bater aqui. Esse pessoal aqui, ó. Quem é que dá aí na mesa que liga pra gente? Todos, né? Vai tomar no cu. Ligam oito da manhã, cara. Vocês estão ligando oito da manhã pra você. Cobrando. Vocês não entendem que a gente não quer pagar? Eu tenho conta no Bradesco. De verdade. De 2009. Eu tô da vendo mesmo. Eu tô da vendo. Eu comprei uma moto em 2009. Uma moto em 2009. Da Yamaha. Juro, procuro que eu tô da vendo. A polícia levou a moto. Eu vou pagar pra quê? Eu sem moto. Vai se foder, mano. Não, caduca não, né? De moto não caduca não, né? Nem se eu morrer. Tudo é vendo. Eu juro pra vocês. Eu tava muito puto. Eu comprei a moto na Yamaha. Trabalhava de garçom. Aí eu comprei a moto. Você tem que estar no roteiro. É só porque eles estão aqui. É um desabafo mesmo pra você do Bradesco, sabe? Comprei a moto. E aí a polícia levou, porque eu tava sem documento e tudo atrasado. Eu achei injustiça. Só isso. Ué! O que tu faz no banco? Qual a tua função no banco? Segura. Né? Ele não tem cara de corretor. Não tem cara. Ele tem cara que usa aquela coleta. Posso ajudar. Ele tem cara do colete. Você quer mentir pra mim essas horas? Não tem cara. Mas eu fico ao ponto que eles podiam ligar meio-dia, duas da tarde. Liga oito da manhã. E o dia eu tava numa ressaca medonha. Puto. Com gosto de cabo de guarda-chuva na boca. Sabe se a gola cabra... Oito horas da manhã me ligou um viado. Oito horas da manhã. Bom dia, senhor. Eu falei, bom dia um carai. E eles te ameaçam, né? Sua ligação tá sendo gravada. Eu falei, foda-se. Não, é pra sua segurança. Eu falei, é pra sua segurança. Eu como seu cu pelo telefone. Ah, se foder, mano. Mas eles querem te lembrar do que você deve. O senhor tem dívida pendente aqui no Bradesco. Quando o senhor pretende efetuar o pagamento, eu falei, eu não vou pagar. E o cara insistindo. Por quê? Eu falei, porque eu não quero. E aí fizeram chantagem. Ele falou bem assim, não. Quando o senhor fez o financiamento da moto, o banco confiou no senhor. Falei, meu amigo, eu não sou de confiança. E desliguei na cara. Eu disse, obrigado. Não, cara. Tem umas coisas ridículas, velho. Tem umas coisas ridículas, cara. Qual o cara casado aqui que vai no putê? Pergunta boa do caralho, né? Essa aqui, né, cara? Pergunta boa, né? Você não vai, né? Não é casado? Não. Você vai, não? Nunca passou nem na frente, não? Eu preciso conversar. Estou gravando esse vídeo. Eu sempre gravo para a internet. Eu preciso até conversar com vocês, as moças que trabalham na noite. Se acalme. Vocês, moças que trabalham na noite, que estão vendo esse vídeo, mude o perfume! Isso é real. É triste, mas é real. Fui fazer um show muitos anos atrás com... Para você entender o conceito da história. Estou terceiro casamento. Entendeu? E aí... Isso foi com uma das mulheres. Não vou dizer qual. Eu fui fazer um show em Ponta Grossa. Nós fomos num putê chamado Le Batou. Você é de Ponta Grossa? Vai ver, né? Fui no putê. Eu, dois comediantes. A Lorino Júnior e Afonso Padilha, que é aqui de Curitiba. Muitos anos atrás. E aí nós fomos na porra desse putê, cara. 300 reais para comer a ringa. O cachê era 200. O Afonso me emprestou 100 reais. Para passar no cartãozinho azul da caixa. Ele tem o cartão da caixa na época. Eu passei. No Bolsa Família dele eu passei. Dei 200 de dinheiro e passei lá em 100. Ah, puta linda, cara. E sarrei com aquela puta. E namorei. Beijei na boca. Eu beijo na boca, puta, na boca. E beijei na boca. E sarrei. Pedi em casamento. O Afonso... Não peça em casamento. Será? Tu já é casado. E eu... Eu me emociono, cara. Eu me emociono. Eu emociono. Eu emociono. E namorei bastante. Vindo de ponta grossa. Aí que você se toca. Eu dentro do carro eu falei. Afonso. Ele o quê? Eu falei. Eu tô cheirando a quenga. Cheira aqui. Pô, será? Você tá podre a quenga. Eu falei. E agora, velho? E o cheiro da quenga? Ele preguine você. Eu falei. Afonso, eu preciso chegar em casa. Antes de... Eu preciso tirar esse cheiro de quenga. Eu não posso chegar em casa com cheiro de quenga. E aí... E nós pôde. Aí paremos. Vindo na BR. Paremos do lado de um lixeiro. Eu... Eu desespero. Eu abri o saco de lixo. Eu joguei lixo em mim. Eu joguei lixo em mim. Furei o buraquinho do churume. Jogando churume em mim. E o cheiro da quenga não sai. Eu podre a quenga. Eu inalando. Tava no couro. Tava na minha rola o cheiro da quenga. E eu tô desferdendo a lixo a fonte. Ainda é quenga. Eu falei. Mas, porra. Eu vou ficar... Eu não sei o que acontece. Não existe o perfume que a quenga usa. A quenga... A quenga... Ela tinha que mudar o perfume. Nem os travecos têm o mesmo cheiro de quenga. Traveco raiz usa caiaque. Ele usa caiaque. Né? E agora o Afonso Bolsonaro... Agora tu tá cheiro da lixa e quenga. E eu juro que a porra do Afonso falou bem assim. Cara, vamos passar no McDonald's. Eu falei. Pra quê? Ele falou. Você passa mostarda em você. Olha o desespero, mano. Tu passa mostarda. E a mostarda vai... Vai camuflar o cheiro da renga. E eu acreditei nisso. Uma atitude de desespero. Tô eu no McDonald's. Travei tudo. Eu e o Afonso. Afonso. Eu acho que ele só queria comer o sanduíche. Eu tenho certeza. E ele pediu lá umas mostarda. Eu passando. Mostarda em mim. O sanduíche em mim. Com lixo e tudo. Eu passando. Aí eu cheguei em casa. Uma das minhas ex era gorda. Eu gosto de gorda. Casei três vezes. Três gordas. Já comeu a gorda. É bom, né? Você tá um desse tamanho assim. Inchado. Parece um mamão. É bonito, não é? É gosto de gorda. Porque não é essas fitness aí. Tem essas meninas fitness, bombadinhas. Esse dia eu botei no Google. Fitness dando o cu. Já procuraram isso? Eu focou no berengueiro da menina. Não era bonito igual da gorda. Era esmiliguido, sabe? Aquelas malha muito. E o negócio fica tipo... Esmiliguido assim. Parece... A gorda é bonita. É fogoso. Quentinho. Aí o Afonso falou... Ceará entra em casa e já vai tomar banho. E eu nunca tomo banho. Quando eu chego em casa, eu digo assim... Eu cheguei em casa, eu tirei só a calça e a camisa e treino do chuveiro com tênis e meia. E jogando sabão em mim. Ai! 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 Saí do banheiro e tava gorda. Com a cara de cu olhando pra mim. Ou faro que a mulher tem. A mulher tem faro, bicho. Sabe esses cachorros que farejam droga? Não tinha que ser cachorro, tinha que ser mulher pra farejar droga. Eu acho que até tentaram fazer isso, sabe? Aí veio uma... Ai! É machismo e tiraram daí, sabe? Tava gorda, bem assim com a minha roupa. Filha da puta! E eu... Eu não acredito que você fez isso comigo. Eu falei... Mas foi só uma vez. Ela falou... Você foi no McDonald's e não trouxe pra mim! Você foi no McDonald's e não trouxe pra mim! Você foi no McDonald's e não trouxe pra mim! Você foi no McDonald's e não trouxe pra mim! Você foi no McDonald's e não trouxe pra mim! Você foi no McDonald's e não trouxe pra mim! Você foi no McDonald's e não trouxe pra mim! Você foi no McDonald's e não trouxe pra mim! Você foi no McDonald's e não trouxe pra mim! Você foi no McDonald's e não trouxe pra mim! Você foi no McDonald's e não trouxe pra mim! Obrigado.